Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Me chamo Pedro e vim trazer um vídeo informativo hoje aqui, falando sobre o produto, o e-book, né? Dieta de 18 dias com o grupo VIP. Você aí que não adquiriu esse produto ainda por algum receio, fica comigo até o final do vídeo que eu vou te explicar como que esse e-book funciona, se ele é bom, se ele vale a pena, como que você recebe o acesso, como que você faz pra acessar esse e-book de 18 dias aí. Então vem aqui que eu vou te passar mais informações e no final do vídeo eu vou liberar uma mega promoção pra você aí que ficar comigo até o final do vídeo pra adquirir esse e-book Dieta de 18 dias com o grupo VIP. Então vamos lá pessoal, vou mostrar pra você aqui como que funciona esse e-book Dieta de 18 dias com o grupo VIP. O que é e-book? Provavelmente pode ser alguma dúvida sua. Um e-book é basicamente, como eu posso te explicar pra você entender melhor, é um PDF digital onde você compra o e-book, recebe o acesso no seu e-mail, você acessa o seu e-mail, acessa esse e-book, dentro desse e-book vai ter todo o passo a passo. Se você quiser imprimir esse e-book, tem a possibilidade de você fazer isso também. Então é um e-book digital, ok? É um e-book digital. E lá dentro desse e-book vai ter todo o passo a passo, vai ter o acesso ao grupo, aos grupos VIPs pra você acessar, ok? Então aqui é um e-book, como eu tinha explicado, todo o passo a passo, você que tá tentando emagrecer e não consegue, essa é a sua oportunidade de adquirir o e-book. E lembre-se, fique comigo até no final do vídeo, que eu vou liberar uma mega promoção pra te ajudar mais ainda, ok? E aqui pra você analisar, pra você ver que realmente é real, olha o tanto, tanto de pessoas adquirindo esse e-book de 18 dias aí, né? O e-book de 18 dias com o grupo VIP, aqui ó, pessoas realmente tendo resultado dentro do grupo, tá? Então aqui ó, emagreceu 7 quilos com a reeducação alimentar desse e-book, ó, pra você ver que realmente funciona. E dentro do e-book você vai ter o grupo do Facebook e o grupo do WhatsApp, tá? Você que não gosta muito de Facebook, tem o grupo do WhatsApp pra te ajudar mais ainda. Você vai ter o cardápio de 18 dias, o que você vai ter que alimentar nesses 18 dias pra conseguir emagrecer. Lembrando que você só vai pagar uma vez, tá? E você vai pagar a promoção uma única vez, vai ter o acesso pra sempre. E aqui, truque para diminuir o vício em doces, olha que legal. Então além do grupo, dos cardápios, você vai também aprender o truque para diminuir o vício em doces. Sucos detox, treinos HIIT e o chá pra emagrecer. Aqui você vai aprender vários chás pra te ajudar a emagrecer. Sabe aquele chá japonês lá, que você vê em anúncios aí? Você vai aprender todo o passo a passo também, como que você vai fazer esse chá seca barriga. E algo bem interessante também, que se você compre a promoção pelo site oficial, você vai ter a garantia. Ou seja, comprou aí o dieta de 18 dias com o grupo VIP, não gostou, tenha garantido o produto. E olha que legal a promoção que eu vou liberar pra vocês aí no final do vídeo. Mas calma que eu vou falar referente a essa promoção lá no final do vídeo. Então fique comigo aí pra você não perder nenhuma informação, ok? Por apenas, ele é vendido por R$100, R$200, mas nesse vídeo, aqui, e agora você vai ter o acesso por apenas R$23. E esses R$23 você vai pagar uma única vez. Então olha essa oportunidade que eu tô abrindo aqui pra vocês. E aqui, ó, tem mais depoimentos, tá? De pessoas falando aqui desse e-book que tá ajudando muitas pessoas, ó. Vídeo realmente de pessoas reais. Então pra você ver que tá ajudando muitas pessoas aí a emagrecer. Mais depoimentos, ó. Então realmente, se você aplicar, tiver consistência, você vai ter resultado também. Então só tá faltando você entrar dentro desse e-book aí, desse grupo, né? Onde dentro desse e-book de 18 dias, você vai ter o acesso ao grupo do WhatsApp, do Facebook e acesso a toda a reeducação alimentar pra te ajudar a emagrecer. Então tá aqui todas as informações e agora eu vou te mostrar mais algumas informações, claramente. E a mega promoção que eu vou liberar pra vocês. E aquilo, se você não gostou, se você adquiriu pelo site oficial que eu vou deixar pra vocês. Não gostar, é só fazer o reemborso do seu dinheiro. E lembre-se, ficou com alguma dúvida, é só comentar que eu vou estar respondendo aí todos vocês. Então realmente é um e-book aí super completo. Muitas pessoas estão utilizando, emagrecendo com ele. Então essa aí é a sua oportunidade de adquirir o e-book Dieta de 18 dias com o grupo VIP. Vou mostrar pra você aqui algumas informações importantes sobre esse e-book que tá ajudando muitas pessoas a emagrecer. Lembrando que ele é uma reeducação alimentar e dentro do e-book você vai ter o acesso lá no seu e-mail, tá? É importante que na hora da compra você sempre coloque o seu e-mail correto. Lá no e-mail você vai acessar o e-book normalmente. Você pode até imprimir o e-book. Dentro desse e-book você vai ter o acesso ao grupo do Facebook, ok? Onde é que vai ter muitas mulheres ali mostrando como que elas estão fazendo, colocando foto pra incentivar mais uma a outra. E um e-book todo simples ali com dicas de alimentação, com chá se acabar a barriga, com cardápio, lista de compra, tudo passo a passo pra te ajudar a emagrecer. E como eu tinha dito, aqui eu vou liberar uma mega promoção pra você, tá? Vou deixar o link oficial aonde você vai receber o acesso. Você precisa prestar atenção aonde você vai comprar, porque às vezes você cumpre um site falsificado, acaba perdendo o seu dinheiro aí, né? O seu suado dinheiro e nem recebendo acesso ao produto. E é por isso que eu vou deixar o acesso do Dieta de 18 Dias no link da descrição e fixado nos comentários com a mega promoção pra te ajudar. Mas se mesmo assim ainda você ficou com alguma dúvida, é só comentar aqui que eu vou estar respondendo a todos vocês. E claro, como você tem resultado com o Dieta de 18 Dias com o grupo VIP, comenta aqui pra incentivar mais pessoas a adquirir esse e-book. Então, até o próximo vídeo e boa sorte no seu processo de emagrecimento.